É tão bom ser de mim, ter pai, ter mãe, ter avó, ter esperança no destino e ter quem Gosto de nós, vem cá, José Manuel, dás-me a graciosa ideia de Jesus, da Galileia, a ter aqui na árvore de Géu, és menino, pé, como foi o Deus menino, tens o mesmo olhar medido, ai que saudades, eu tenho Venho a não ser do teu tamanho, é tão bom ser pequenino, os teus dedos ligados, nessas tuas mãos inquietas, lembram-me das boboletas, aguejadas Servados, fui confuso, sem cuidados, também já corrido longe, vem cá, falemos a sós, de um caso sentimental, quero dizer o que falo Ter pai, ter mãe, ter avós, ter avós, afirmo-teu, perdoar-se imagens minhas, é tempo, lique as velhinhas, e ter mãe, é tempo sério Ter pai, ter pai, assim como tem, que dá o pão, e o ensino, é ter sempre o salapim, e o ar com os chinões, triunfar com os heróis Minha inocente criança, tu és forte, na pujança, é o rio que chegou à pós, eu sou o ente de tua pós Saudades, que saudades, a gente a fazer maldade, e ter quem goste de nós A gente a fazer maldade, e ter quem goste de nós